Tá bom mano, então rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo de Shadow Fight Arena Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem pra quem for novo no canal E tá procurando sobre conteúdo e dicas sobre Shadow Fight, mano, tamo aí rapaziada Então rapaziada, antes de começar o vídeo também, é, vou deixar avisado aqui que tá o link do grupo do WhatsApp e do Discord aqui do canal, mano Pra quem quiser trocar uma ideia, tirar um x-zum e tal Tranquilo mano, todo mundo lá é gente boa, então é só entrar lá aqui Pra se socializar um pouco Tá rapaziada, também, mais um recado né É, atualização cara, era pra tá prevista ainda esse mês, mano Hoje já é dia 27, se eu não me engano, é isso aí mesmo Dia 27 Essa atualização não sai essa semana, mano, provavelmente eles adiaram E vai sair no começo de fevereiro, mano Era pra ter saído já Agora em janeiro, que deu um mês já Mas provavelmente vai sair dia 31, mano É o dia mais provável, que é o dia que atualiza o passe, tá ligado Que ó, como vocês podem ver, faltam 4 dias e 10 horas, mano Então seria dia 31, mano Certamente, ir lá pras 7 horas da noite mais ou menos, se eu não me engano Então rapaziada, só ter paciência mesmo e esperar, mano E hoje vai ser mais um vídeo de Roma 3400, mano Vou deixar vocês com umas lutas da hora, mano Deixar aqui também que o blindado, mano, tá muito forte, cara Provavelmente na próxima atualização, como eles falaram, que vai ter Buffy também vai nerfar a personagem O blindado provavelmente vai ser um nerfado, mano Não sei se vai ser ele ou não Mas provavelmente ele e a Elga vai ser nerfada, mano Porque eles são dois personagens muito fortes, mano Tá, mano Tem gente que até quita jogando contra o blindado, mano Então apelou o que é, cara Mas assim vai, rapaziada Então vou deixar vocês aí com o vídeo, mano Deixar um som da hora, mano Então curtam ali as lutas, mano Escutem o som, mano Caso vocês queiram, comentem aí Que eu deixo a música também na descrição Na descrição, nos comentários Que a música é da hora também, mano Então, beijo no coração de todos Tamo junto, é nóis Não, não tem gente que fazer em live No aggression A regulation I come with my McIlevey Well, we're going to the tanque I pull up to my elementary That's all my teachers We said I should never be a dreamer When I'm doing something and you're not Pace to be a believer They say more money, more checks Create the problem Wouldn't have a problem If you walked once a stardom How you joking down to me But you was at the bottom I was watching your career fall, autumn Don't talk a lot Cause I'm a man on a mission If I'm the best There can't be competition Clean the business up Tchau. 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 Tchau.